Temos este retângulo amarelo e já comecei a preenchê-lo com quadrados verdes. A pergunta que faço a vocês e a mim é quantos quadrados verdes conseguimos encaixar neste retângulo amarelo sem sobrepormos os quadrados verdes? Vejamos, já temos 1, 2, 3, 4 quadrados verdes. Vamos acrescentar mais alguns. Podemos pôr um aqui, temos um aqui e podemos pôr outro aqui. Outro aqui e, nesse caso, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados verdes que podem ser encaixados neste retângulo. Agora olhemos para este quadrado amarelo grande. É exatamente a mesma coisa. Já começámos a preenchê-lo com quadrados. A pergunta que vos faço é com quantos quadrados podemos acabar de o preencher? Vamos começar. Neste espaço, vamos pôr mais quadrados do mesmo tamanho. Mais quadrados do mesmo tamanho. Primeiro vou desenhá-los. Depois podemos contá-los. Aí está. Mais um aqui. Podemos, então, encaixar. Agora já os podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 destes quadrados menores dentro do quadrado amarelo maior. 3, 5, 6, 10, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 13, 120, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 12, 13, 14, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 12, 14, 14, 12, 14, avoiritos. O que é isso?